Meninos, essa é a loja especializada em blusas. A partir de 20 reais as blusas, viu? Tem no Dunas. Olha que lindos os modelos. Bem diferenciado. Bastante modelos, viu? A partir de 20, né? Até o Extra G. Mostra essa aí, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Essa é quanto? 30. Olha aí, 30 reais, meninos. PMG e GG. PMG e GG. PMG e GG. E... A GG que você falou, quanto que é? Tudo 30? Essa aqui é 30, 25, 20. Olha, essas aqui é de 25, meninas, ó. As de 20 é essas aqui, né? 25, é. Pega um monte de 20 pra me mostrar pras clientes, fazê-las em favor. Olha aqui, meninas, ó. E o tecido que você falou? Dunas, né? Olha só, 20 reais pra você que revende, é preço bom. Pra você investir na sua loja. Qualidade e preço, é fabricação própria. Essa tem um ajuste na alça, né? Essa no Dunas também? Não, no Crouch. 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 Que chique, hein? Pega pra mim essas de cima, é bonita essas aí, ó. Gostei bastante. Acho que vai vender muito bem. Pra quem revende. Olha que linda. Essa com manga é 30? 25, olha só. Com manga, 25 reais. Dá pra você vender no mínimo de 49,90. Olha só. Olha o acabamento, tá? Que é bem feitinho, ó. Olha que lindo. E as bermudas? Pega um monte. 35 as bermudas que ela tem. E qual a numeração das bermudas? P e alfaiataria. Olha aí, meninas. Do P ao GG. A alfaiataria. Nossa, mas são bem feitas. Olha o detalhe. Olha só. Tanta bonita. Do P ao GG. Aí tem ela lisa e estampada, né? É. Ainda tem um pouquinho. Pega uma lisa, por favor, pra elas verem. Aqui na loja, qual que é o mínimo de peças pra você? Envia, né? Quer vender. É. É isso aí, garota. Olha aí, meninas lisas. Tanta bonita. E bastante variedade. Caso vocês queiram, pode procurar a nossa assessoria ou diretamente com o logístico. Vou deixar na descrição do vídeo. Essas com bordado aqui é quanto? 20. Mostra pra mim, faz um favor. Ixi, tem muita variedade de cor. Olha aí, que linda. 20 reais pra você vender na sua cidade aí. Olha que bonita. Tem ela no roxo, tem ela no branco, no azul, no laranja, no rosê, no verde. Tem muita variedade. Caso vocês precisem, a loja fica aqui na galeria. Na Prime Galeria. Obrigada, viu? Tchau.